Eu te acho tão mimosa, pra mim tem toda elegança Suas faces cor-de-rosa que nunca sai de mudança Te achei desamorosa, por mim dá pouca importância Vejo que por suas prontas só quer me fazer vingança Deste jeito nós não vamos assim, não me derem esperança Uh Paulinho, uh Paulinho, uh Paulinho, uh Paulinho, obrigado Uh Jorjão, uh Vanessa, obrigado Uh Sebastião, obrigado Uh Paulinho, uh Paulinho Aê ento, aê ento, queے pouca o que é mati Em toda parte eu te vejo Esquecer não tem um jeito Se eu não cumprir meu desejo Me vou no maior despeito Se eu saio em qualquer viagem Veja o quanto eu padeço Eu vejo o tempo a sua imagem Em nenhum momento eu esqueço Só que tem uma desvantagem Seus pensares eu não conheço Imagino que é bobagem Eu por ti ter interesse Eu te amo é sem coragem Sem saber se eu te mereço Eu te amo é sem coragem Eu te amo é sem coragem Eu te amo é sem coragem Obrigado. Eu já fui um cantador Que cantei antigamente Recurso nunca faltou E eu cantava alegre com Deus Reconheço que estou Hoje um pouco recadente Meu repertório esgotou Qualquer um já me faz ver Eu tinha meus companheiros Ainda rei na lembrança Meu pontilho de palmeiro Eu cantava com confiança No recurso eu fui ligeiro Tinha modas com abundância Hoje eu penso o dia inteiro Já morreu minha esperança No lugar que eu cantava Tinha modas regalias Alguns me apreciavam E outros me aplaudiam Pra cantar eu levantava Quando na sala eu saía O povo me elogiava É o que eu penso hoje em dia É bom aí Recorte, borda, dobrada Eu cantava a noite inteira Topava qualquer parada Sempre eu era cabeceiro Hoje eu não sirvo pra nada Enfrento a ser que é besteira Já estou com a idade avançada Todos me coitados de ver Obrigado! Ei, partiu! Oh, partiu! E aí, partiu! Eu gosto de cantar Tocatira nunca faz Já não consigo trovar Sei que nada mais eu vá Às vezes eu quero cantar Já não consigo trovar Já não consigo trovar Tocatira que eu gostava Hoje em dia Vou gostar da diversão Sei que o povo me aprecia Porque tem educação Já não faço o que eu fazia Já tem mais execução Ainda canto minhas poesias Um pouco sem perfeição Já tive horas de gozo No meio da sociedade Já fui violeiro famoso Já tive felicidade Com o meu jeito jocoso Fazia ver sua vontade Naquele dia de toço Só me resta uma saudade Obrigado! O senhor vai depois, viu? Fica tranquilo E aí, partiu! E aí, partiu! Eu cantava com alegria E foi com uma mão lá no braço Eu mostrava simpatia Com muito desembaralho E a viola atinuia Eu não perdia o compasso No meu peito é la chemia Hoje nada mais eu faz A viola atinuia 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 Portugava no bordão E logo o recurso vir Quando entrava no salão Provava nas quadrinhas Acabou minha ilusão E os prazeres que eu tinha Aê, Jair, meu, meu Cantava com vaidade E fazia meus atropos Hoje eu digo a saudade Eu lembro e tenho saudade Então eu vou tempo de novo Sou o dia de verdade Sou o povo é padrão Eu sou poeta caipira Pra todos posso dizer A gente admira O meu modo de viver A viola me inspira Minhas modas sem fazer Pra deixar minha catira É só depois que eu morrer Pra deixar minha paciência Aplausos